Tio Júnior e para você que está com a intenção de fazer um alambique caseiro vou dar uma dica aqui, rápida. Eu andei pesquisando, eu queria construir um aí vi vários vídeos no YouTube e cheguei à conclusão que o meio mais barato para quem quer fazer uma pinga caseira com a panela de pressão, que a panela de pressão geralmente você já tem na sua casa, e o restante do material é de fácil acesso. Então galera, só para vocês terem uma noção aqui, eu fiz uns experimentos tentando usar a mangueira acrílica, as mangueirinhas transparentes, e não deu muito certo. Por quê? Porque é muito vapor, fica muito quente, e ela vai amolecendo, aí você tem que ficar segurando, amarrando. Agora o cano de cobre não, o cano de cobre você já modela do jeito que você quer, e não tem esse problema. E também tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai comprar uma mangueira acrílica, ela fica com gosto, tem que ser mangueira tóxica, que já é mais difícil de encontrar, pelo menos aqui. Então galera, dá uma dica aqui, se for fazer, faz com o cano de cobre. Eu comprei aqui numa casa de refrigeração aqui, na minha cidade, e dois metros do cano de cobre, você não lembra a medida desse cano aqui, mas dois metros ficou vinte reais. E eu aconselho você a comprar pelo menos aí uns quatro metros, pra você poder fazer um, uma serpentina bem da hora. Então galera, ó, o material que eu utilizei aqui foi esse nip, que eu arranquei a válvula da panela de pressão aqui, e comprei esse nip naquelas casas que mexem com o conserto de, que vendem os material pra conserto de fogão, eles tem tudo isso aí, até o cano de cobre eles tem lá. Então esse nip aqui ó, eu tirei a válvula, coloquei o nip e prendi atrás. Então, essa parte aqui tem que ser assim, bem firme, bem segura, pra não tá vazando, pra não escapar o vapor, na hora que você estiver fervendo na sua mistura. E aqui na serpentina, tem essa flange aqui, pra mim emendar, emendar o cano aqui que sai da panela de pressão, aí eu vou emendar ela na serpentina. Eu reparti aqui, pra ficar mais fácil de manusear. Às vezes eu quero tirar, vou tirar a tampa da panela, então eu não preciso, se eu deixasse tudo emendado, e eu ia ter que tirar a tampa de panela com serpentina, que vai ficar mergulhado dentro d'água e tudo junto. Então, é melhor repartir e colocar essa flange aqui pra ficar mais fácil de você manusear. Então galera, pra gastar aí, mais ou menos, com o nip e os canos de cobre, você vai gastar em média aí uns 50 reais. E é muito mais fácil. Então, se for usar cano acrílico de mangueira de borracha, não utiliza não. É muito ruim. Valeu? Beleza. Vou fazer um teste. Aí, já tendo algum resultado, eu já posto aí um vidinho pra vocês. Valeu, um abraço.